oi gente tudo bem com vocês aqui é o joão vitor seu melhor amigo e hoje vamos continuar com a nossa série pokémon firehead vamos continuar aqui com a nossa jornada pokémon o café e vamos continuar a gente isso é um erro da equipe rock seu bem me lembro é é assim oi gente não Vamos lá. Vou usar meu Pikachu. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.